E se eu te falar que existe um método bem simples pra ser extremamente rico dentro de Hogwarts Legacy? Mano, é sério, é possível ter dinheiro infinito e não é glitch, nem nada, tá? Apenas recurso aí do jogo. Se você se interessou, fica comigo até o final desse vídeo pra não perder essa dica braba. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo carinho e por estar acompanhando comigo conteúdos de Hogwarts Legacy. Jogo que lança agora no próximo dia 10 oficialmente, mas que muita gente já está jogando por conta do acesso antecipado da Deluxe Edition. Se você está jogando, você já percebeu que assim como qualquer outro RPG, dinheiro é problema. Praticamente tudo que a gente quer custa alguma coisa. E nesse vídeo, como eu falei no início, eu vou mostrar como conseguir de maneira bem rápida e prática uma quantidade absurda de moedas, de dinheiro do game, tá? Existem vários métodos, mas o que eu vou mostrar aqui eu acho que é simples, né? O bastante pra que muita gente consiga fazer logo nas primeiras horas. Conto com o seu like desde o início. Peço que compartilhe o conteúdo com quem você sabe que vai se interessar por esse tema, né? Vai lá, tem algum amigo, uma amiga que está jogando Hogwarts, que vai jogar. Já encaminha esse vídeo pra ele, pra ela lá, pra dar uma força pra eles e também pro canal, tá? Se fizer sentido pra você, seja também ainda hoje um membro ativo aqui no nosso espaço pra receber diversos benefícios, trocar ideia comigo, tirar suas dúvidas pessoalmente, lives exclusivas só pra você, um grupo, cara, um monte de coisa, tá? E com um tolurzinho pequenininho, que nem vai fazer falta pra você, né, no mês, aqui tem muita serventia, tá? Se você não puder, não tem problema nenhum. Só de você estar aqui, meu Deus do céu, meu coração já explode de alegria. Bora pra dica. Bom, a primeira coisa que eu preciso explicar pra você é que, ao começar, né, o game, você deve, né, focar nas missões principais pra tá fazendo isso que eu vou te ensinar. E logo, você vai se deparar com uma missão de nome Aula de Criaturas, onde basicamente é o lugar onde você vai ter a sua primeira aula sobre isso e conhecer aí diversas criaturas. Por exemplo, o famoso Pufoso, um negocinho peludo e fofinho que você vai achar os montes no mundo inteiro do jogo, tá? Pouco mais pra frente, você vai ter disponível a missão O Elfo, a Furteira e o Tear. Nessa missão, o Elfo Doméstico Dick, que você vai conhecer durante a campanha, ele vai te apresentar a Furteira, ferramenta, né, pra lá de especial que você vai usar pra capturar criaturas em situações complicadas pelo mundo e soltar elas depois onde elas estejam mais seguras. Bom, depois que você fizer essa missão e já tem em mãos, né, a Furteira, cara, você já tá pronto pra se tornar o homem ou a mulher mais rica de toda Hogwarts. Marque bem essa localização que eu tô mostrando pra você aqui, tá vendo aqui? Ela fica bem ao norte de Hogwarts, simples e fácil de achar se você der um zoom ali no mapa, tá vendo aí? De boa, né? Nota que a gente tem um símbolo de pata, né, uma patinha, né, de animal aqui, beleza? Galera, por todo o mapa do game, onde você achar um símbolo igual a esse aqui, significa que existe um bando de criaturas específicas te esperando pra que você possa ir lá e usar a Furteira neles, tá? Aqui, nessa questão, nesse caso, né, nós temos vários Pufosos, aqueles que a gente conheceu na aula de Criatura. Você só precisa ir até eles e sugá-los todos pra dentro do artefato Furteira. Depois disso, logo ao lado, no mapa mesmo, a gente tem Hogsmeade, um vilarejo que você também vai conhecer logo nos primeiros minutos do jogo, tá? Hogsmeade é conhecido como o único vilarejo só de bruxos da Grã-Bretanha e possui os mais importantes pontos de comércio do game inteiro. Você pode apostar. Tá precisando de alguma coisa? Vai lá em Hogsmeade, você vai encontrar, tá ligado? Aqui, bem nesse local onde eu tô mostrando agora dentro do mapa da cidade, a gente tem um comércio de nome Ninhadas e Bicadas, o pet shop do jogo, tá? Ali você vai conhecer Ellie Peek, uma vendedora que gosta de falar bastante, mas que é muito gente boa, meu. O que te importa é saber que a Ellie é a única vendedora do jogo que compra as criaturas que você pegar na Furteira, mano. Ela compra pra dar a essas criaturas um lar melhor, olha que legal, né? E mais, ela paga bem. Cada uma dessas criaturas vão gerar pra você aí 120 moedas, o que é mais que suficiente pra você literalmente se abastecer bem. O pulo do gato, pessoal, tá na questão de que se você voltar naquele mesmo ponto que eu mostrei, adivinha? Os pufosos vão estar ali de novo. É um farm infinito, natural do game de pufoso. E detalhe, tá, pessoal? Eu tô citando o pufoso aqui por conta desse ponto, mas isso é com todas as criaturas, tá? Então, meio que, se você coletar bastante criatura em vários pontos do mapa, sejam elas quais forem, tá? E ficar fazendo esse trâmite de levar até a Ellie pra vender, meu, você tem sim o seu primeiro grande farm de dinheiro do jogo. Obviamente que existem outros, né, trâmites pra você ganhar dinheiro no game, mas esse, como eu falei, é um bem de boa, né? Que ninguém precisa burlar nada pra fazer, todo mundo consegue fazer em todas as plataformas e tá bem suave, mano. Eu não sei, tá, se o fato das criaturas respawnarem ali o tempo todo é um bug do game ou não, mas, na dúvida, vai lá fazer agora mesmo que você tá vendo esse vídeo pra não dar ruim, né? Sei lá, vai que, né, mudem isso. Eu acho que é do jogo, tá? Isso não vai mudar. Mas eu não sou desenvolvedor do game, não sei, então fica a dica aí, corre pra lá, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente tô muito feliz em produzir conteúdos como esse pra vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela força, pela energia de vocês, meu. Sempre aqui nos conteúdos, nas lives. Esses dias nós fizemos live de 12 horas, depois de 7 horas e tá sendo muito divertido, não tá sendo cansativo, porque a energia boa que vocês passam pra gente do outro lado da telinha, cara, é o que nos sustenta aqui, nos mantém a produzir todos os dias, tá? Obrigado mais uma vez por tudo, um beijo no seu coração, um sucesso. Se você souber de outro trâmite, né, coloca aqui nos comentários, comenta, né, fala mesmo, pra que as pessoas possam saber de outros macetes, pra que todo mundo consiga comprar o que quer no game. Essa é a real, né? Lembrando que quando for glitch, eu vou avisar, e nesse caso, não é. É bem de boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.